Eu vou pescar um copo de água também. Não, não, para comigo. Para comigo. Não sei. Não sei. Caramba, Beto. Sentei com ela que eu vou fazer um chá, pera. Ela tem frio aqui. Mete-lhe a manta. Está lenta. Vai ser casada. Mas não estou a gozar, ela sabe se rir de outras cenas. Como é que é? O teu pai você não conhece. Eu não me triste. Eu não me triste. Eu não vou sorrir da minha cara. Não vale pena, ignora. E tu não me anda. E ela só que saem da minha cara. Não podes dizer aos portugueses que elas começam a se rir. Sabes que elas estavam a gozar, não era a tua cara? Elas estavam a gozar e ia fazer troça dos portugueses que meteram o ruizinho delas na rua com 79% dos jovens. Estás a perceber? Portanto, se alguém tem que se rir de alguma coisa és tu, não são elas. Opa, mas venha-se no meu lugar. Estou ali ao frente. E começam a falar de coisas sérias. Ninguém está a rir. Ainda desviaste-te um bocadinho do assunto. Tu tens de ser direta. É isto e isto e isto. Mas foi isso que eu disse. Pois. Eu disse que não são elas que foram pôr na rua, são os portugueses. Elas voltaram a se rir. Mas a última vez que falaste aos portugueses elas começaram a querer lá saber dos portugueses. Então foi isso. Então, pois é isso que queríamos mostrar que elas estão a cagar para os portugueses. Pois então, está-se a cagar para os portugueses. Por isso mesmo é que eu te digo. Mas tem como muito. Que esta semana vai estar aqui. A pétra. A pétra. A pétra. A pétra. A pétra. Eu vou fazer isso. Então para de chorar. Para de chorar. É isso que elas querem. São mais pessoas. Elas querem isso. Querem te pôr em baixo para tu boires. Para de chorar. Para de chorar. Para de chorar. Para de chorar. Não. Não podes chorar. Não podes chorar. Não podes chorar. Eu acho que há conflitos. Pedro, para de preocupar-te nos outros e preocupar-te contigo. Mas não estou bem, porque é um pouco de troca a coisa. Estou bem a se rir e se lhe. Não, não. Não, não, não.